Então vamos lá, galera, mais um vídeo de Nodan, capítulo 3, partes básicas. Bom, no vídeo Nodan05, que falava da composição do documento administrativo, a gente viu que a parte básica do documento administrativo, ela é dividida em cabeçalho, texto, assinatura e cópia, ou distribuição, conforme o caso do documento administrativo. A partir daí surge o minemônio setaque delta, e no momento a gente está trabalhando o primeiro C do setaque. Esse setaque significa partes básicas do documento, e o primeiro C é o cabeçalho. Dentro do cabeçalho, a gente vai tratar hoje de local e data. Primeiro, nos DA de âmbito interno e externo, o município, a unidade federativa, a data em que foi assinado, é digitado por extenso, com alinhamento à direita, conforme o exemplo a seguir. Segundo, nos casos específicos de navio em comissão, onde haja necessidade de assinatura de algum documento, deve ser adotado o seguinte procedimento. Primeiro, navio em comissão realizando travessia entre postos localizados em cidades distintas, fica dessa forma, travessia entre a cidade, unidade federativa da cidade, e a outra cidade mais unidade federativa. E logo abaixo, a data, no caso aí, em 25 de junho de 2017. Segundo, navio em comissão entre postos da mesma cidade, ou com regresso previsto para o mesmo porto de partida. É o que alguns chamam de viagem redonda. Aí vai ser Rio de Janeiro, RJ, e logo embaixo, em viagem, tem que ter esse termo, em viagem, e a data, 25 de junho de 2017. Organização do cabeçalho. Bom, para organizar o cabeçalho, a gente começa com do, ao, via, assunto, referência e anexos. Bom, isso é o que eu tinha para tratar com vocês sobre o assunto data e local. Um vídeo curtinho, fica atento ao próximo vídeo, assunto, origem, destinatário e via. Fica atento.